David Gavioli e Diogo Neves, o português é o 5 às ordens de Tiago Souza. Muito bom. Na mãe dos árbitros espanhóis, Coco vai ser autorizado. Coco, Xerou Ed vai tentar evitar o golo. Lá está, Coco autoriza, golo. Tricino. Golo. Tricino, Hermínio, Coco é exímio, não vacilou, marcou o primeiro nesta noite. Isaac Ndete encostado à tabela direita, avaria o jogo para a esquerda para Platero, parte o argentino esteve lesionado, por isso talvez ficou de fora da seleção, mas é um dos que poderá... Golo. GOOOOOOOL. Oliveré e Sermínio, só quem vê a repetição, extremamente intencional, a ceticada de Diogo Abreu, era a contar o desvio de Lucas, na cara de Zampoli, o internacional argentino campeão do mundo. E atenção ao Lucas, pressão de Gavioli, a roubar o esférico, atenção à formação do Tricino, pode marcar golo. GOOOOOOOL. 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 Perde uma bola em zona proibida. Não podia perder. Ficou isolado. E a cara... Agora, Hermínio, é uma muralha que está ali em frente a Zampoli. A questão é João Pinto, perigoso, João Pinto, ainda... GOOOOOOOL. A bola bateu no posto e ressaltou. GOOOOOOOL. 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 Malagole. GOOOOOOOL. Faz o terceiro da formação do Tricino. Estava difícil, Hermínio. Começa a ficar mais difícil esta vantagem de dois gols. Sim, muita sorte neste gol. A bola bate no ferro, bem para trás. Lucas. Lucas. Lucas Martínez. Frente a Zampoli. Lucas. GOOOOOOOL. 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 Lucas Martínez. Faz o segundo da União Desportiva Oliveira em Hermínio. Os golos do Oliveira até ao momento e teve no segundo golo da equipa italiana, numa falha enorme, mas vamos naturalmente procurar retificar esse erro. Tricino, gol! É do Tricino, Irmínio, nem deu tempo à União Esportiva, o Invenenço, o capitão do Tricino, que faz o quarto e amplia novamente dois golos de vantagem para a formação do Tricino. Sim, e coloca claramente o Tricino, mais tranquilo. Então, à beirinha dos 40, 39 de Martorra, capitão do Oliveira, ao lado, ainda Martorra, e pode Xavi! Gol! Xavi Cardolto! Gol! Oliveira, que velocidade de Xavi, Irmínio, para reduzir na margem mínima. Bem, Marco Torre, a recuperar, depois de ter esticado ao lado, e depois para Xavi. Já passou Xavi, esticado a defesa de Zampoli. Olha o contra-ataque, a bola de mal, a gola e golo! Gol! Jordi Mendes, pelo contra-ataque italiano, Irmínio, mal à gola e nada egoísta, colocou a bola no lado contrário. Mendes acompanhou-o, encostou-o para o fundo da baliza e coloca dois golos de vantagem. Mendes, faz posse agora e joga com o relógio. Mal à gola! Mendes, mal à gola e atenção! Não consegue... E tudo bem feito. Bem esvago. Platero! Bruno de Benedetto! Platero, ainda Bruno! Bola para Xavi! Espetacular golo de Xavi! Xavi Cardoso, a ver que o guarda-redes estava no chão, levantou ligeiramente a bola, bola no fundo da baliza e Irmínio reduz a formação de Edobos para a margem mínima. Que grande golo de Xavi Cardoso, que grande partida! Vem para a entrada de Reinaldo Garcia. Mendes, Gavioli, Reinaldo Garcia, com Xavi, vai ganhar Xavi. Vem para o ataque de Xavi. Impressionante a raça de Xavi. Gol! Espetáculo! Xavi Cardoso! A variar o jogo, a bola para Nuno Santos. Atenção ao tempo de ataque. Bruno de Benedetto. Esticado! Gol! Navarro! Que é isto? Que é isto? Gol! 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 Navarro! Que é isto, Irmílio? Que grande golo! Mas metade deste golo é de Bruno de Minadeto. Ele é que luta pela posse de bola, sticka a baliza e depois um desvio absolutamente extraordinário de Franco Navarro. Isto no futebol era um golo de calcanhar. Era um golo para Puskas. Que golaço! Ah, bem! Clátero! Bem, agora sim! Xavi! Navarro! Que forma de Navarro! Gol! É ele! É Navarro, Irmílio! Gol! Gol! É Navarro! Absolutamente espetacular! Mas que partida de Fernando Navarro! Arrisca tudo o treinador Tiago. Está bem. E aí está. 42 segundos para terminar. Na união eu sou. E aí está. O Oliveirense pode marcar presença na Final Four. Coco vai tentar recuperar. Atenção a Platero. Ainda Platero. Bola para Navarro. Esticada no felo. Xavi que é bom! Oh! E está ali a dupla! Navarro e Xavi! Espetacular! A remontada da Oliveirense. A vencer agora por 8'5. E está... e o ensino. Espetacular ambiente. Ouçam! É o pavilhão do Dr. Salvador Machado. E vai acabar. Espetacular partida de Hockey Patins. Oliveirense que está na Final Four da Liga dos Campeões de Hockey Patins. Parabéns aos portugueses. Estão os 4. É Oliveirense Hockey de Barcelos na meia final. Sous-titrage Société Radio-Canada